Fala de Barbie, eu do lado do paraíso, assim. O julgamento do delegado Vinicius, agora a sentença que Gustavo é desse juiz. Eu condeno você, Vinicius, você vai pegar... 30 anos de prisão. E depois vai fazer favores às pessoas, depois que você sair, depois que você pagar o clima, quando você for libertado, você vai fazer gentileza para as pessoas que eu mando. Encerrado. 30 anos de prisão para Vinicius. 30 anos de prisão para você, Vinicius. Você vai ter que cumprir esses 30 anos de prisão. E se você continuar com a paciência, eu dou mais para você. Leve, leve ele daqui. Eu te pego. Sai daqui, sai daqui. Eu te pego. Vem me pegar. Vai lá, seu mojito. Juiz, a Clara vai se vingar de você. Se lembra disso, Excelência. O próximo vai ser você, Excelência. Está ouvindo? O próximo vai ser você, Excelência. O que foi que ele quis dizer? Pois.